Saudações transportadoras, Léo toca na área, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma transmissão ao vivo direto da redação da Agência Transporta Brasil e seguimos aqui firmes e fortes na nona semana ininterrupta de transmissões ao vivo diárias, primeiro a gente estava fazendo com dois horários, duas transmissões por dia, agora com uma e a gente segue aqui firme e forte para trazer um conteúdo sempre de qualidade para você que transporta o Brasil de verdade, podem aguardar novidades para a semana que vem, enquanto a semana que vem não chega eu vou mandar aqui o meu boa noite recebendo vocês que nos assistem aqui ao vivo e hoje a nossa conversa é sobre inteligência logística, sobre cadeia de suprimentos e para isso nós estamos ao vivo na ponta da linha com o diretor da PNC Logística, o Alexandre Galvão que vai participar hoje conosco, boa noite Galvão seja bem-vindo Boa noite Léo, boa noite a todos que estão ouvindo, agradeço pelo convite em nome da PNC Logística, é um prazer estar aqui com vocês A gente agradece também a sua participação Alexandre, e a gente tem muito assunto para falar porque a gente aqui é maluco por transporte, apaixonado por tecnologia e doido por logística, imagino que você aí também deva ser, então a gente tem muitas questões porque essa questão da crise aí trouxe muita incerteza e modificou o cenário dentro do trabalho de todas as pessoas Então vamos começar falando quem é a PNC Logística, para quem não conhece, por favor descreva o serviço de vocês para a gente dar início ao nosso debate Perfeito Léo, vamos lá A PNC é um operador logístico hoje, a PNC como nós gostamos de nos definir, nós somos um operador full onde nós apresentamos, nós gostamos e precisamos oferecer para os nossos clientes todo o nível e todo o tipo de serviço que ele precisa, a gente quer dar uma solução completa A PNC é uma empresa hoje que está indo já para 17 anos de mercado É uma empresa que começou com um perfil de empresas de entregas rápidas A gente tinha um perfil muito de entregas de currinho Nosso perfil era de fato com entregas com motoqueiros, entregas com carros menores E esse perfil foi evoluindo a partir do momento que a gente, além de prestar o serviço básico nós oferecemos novas soluções para os clientes, quando a gente identificava isso na ponta O cliente pede um serviço aqui, um serviço ali e naturalmente a gente começou a crescer e aumentar o nosso leque de serviços Então nós aumentamos o nosso perfil de transporte saímos do perfil de transportadora de entregas expressas para uma transportadora de frete fracionado depois de frete dedicado até que por volta de 2011 nós fizemos de fato uma virada grande e nos reposicionamos como operador logístico De lá para cá, o nosso perfil de atuação tem se destacado bastante dentro do mercado de telecom Hoje nós somos um dos principais players no mercado para atendimento de telecom Atuamos com todas as operadoras e os principais fabricantes de equipamento de telecom para o mercado Temos também atendimento em outros segmentos Somos uma empresa que tem as licenças de Anvisa para trabalhar com os médicos produtos para a saúde e fármacos Mas nos posicionamos hoje com um viés muito forte dentro do telecom Esse é o nosso perfil básico Vão ter bastante trabalho quando chegar aqui a geração do 5G no Brasil, hein? Já estamos tendo, já estamos tendo O mercado já está bastante agitado Hoje a gente trabalha dando suporte para todas as operadoras e fabricantes no sentido de fazer o que eles chamam de modernization Na verdade, é uma preparação para o 5G Apesar dele ainda não estar disponível Nós já estamos trabalhando no suporte das empresas Principalmente na parte de infraestrutura, de montagem dessas redes Para a preparação do 5G Eu tenho certeza que isso ainda vai aumentar muito E olha só, Galvão, como o assunto logística atrai a atenção das pessoas A gente já está com bastante gente aqui ao vivo E a gente já vai começar a dar o boa noite Para o pessoal que nos acompanha Direto da redação da Agência Transporta Brasil Já começando aqui, mandar um abraço para as estradas Para a Laudiceia Nadir, que está rodando de Scania por aí Para o Stuart Lima E o pessoal da Festa e Food Para o Pablo também Para o Ricardo Panessa, da revista Carga e Transporta Um abração para você, Panessa A Lívia Campos subiu aqui a hashtag Orgulho de fazer parte do time Pacer E também o Paulo Miguel Figueiredo está dando o seu boa noite também E já temos pergunta aqui para o nosso entrevistado Mas antes, mandar uma boa noite aqui O Paulo Miguel escreveu para a gente Boa noite, Léo, manda um alô Para os apaixonados por Scania Olha só, um abraço para os apaixonados por Scania E também para a galera do grupo Amigos do Trecho Robson Lacerda, boa noite para você Um salve aí para João Pessoa na Paraíba E também o Everaldo que nos assiste aqui Olha só, Galvão O Disque Ponte, que é um dos nossos participantes mais assíduos É quase sócio aqui da Agência Transporta Brasil Eu queria mandar um abraço aí para o Rio Grande do Sul Já mandou uma pergunta para você Que você citou aí que a Pacer é habilitada para fazer operação com medicamentos Correlatos, né? E ele está perguntando aí Como que está nesse cenário de pandemia A questão do transporte de medicamentos Você tem algum parâmetro sobre isso? Sim, na verdade o transporte de medicamentos Dentro das portarias que foram publicadas Tanto pelo governo federal Como pelos governos estaduais e municipais Ele é um serviço que é enquadrado como serviço essencial Então esse é um serviço que na contramão dos outros serviços Nós percebemos que o mercado se retraiu Se retraiu bastante Tem dados de transporte de carga Que chegam a dizer que a redução do transporte de carga Nesse período de pandemia chegou a 40% O segmento de medicamentos São segmentos que continuam atuando Existem aí as liberações As portarias que permitem esses veículos de circularem E esse é um tipo de abastecimento que não pode parar Então a parte de medicamentos Ela continua sendo bem atendida Hoje nós trabalhamos pesadamente com serviços aéreos também Para atender todos esses segmentos E apesar da crise enorme que o segmento aéreo está sofrendo Com redução de mar e redução de voo Posso dizer que se tem alguma coisa que está voando é medicamento Então, enquanto muitas cargas foram penalizadas Ou de times de entrega Mesmo dos tipos de serviços emergenciais Que as companhias oferecem Está tudo muito comprometido Agora a parte de medicamentos tem voado bastante A gente faz muita entrega em drogaria Nós temos clientes que são distribuidores Que fazem as entregas nas drogarias E isso tem corrido normalmente Pelo contrário, houve até um aumento na demanda por medicamentos Olha só, nós estamos ao vivo Direto à redação com o Alexandre Galvão Que é diretor da Pensa Logística Operadora logística tradicional aqui do Brasil Que opera em diversos segmentos Galvão, isso que você disse realmente Reforça as notícias que nós temos dado aqui Nos últimos dias no site da Agência Transporta Brasil Tanto que muitas empresas aéreas Que foram as que mais sentiram A questão, o peso da crise Os transportadores de passageiros Eles estão utilizando seus aviões Com autorização da Infraero e da ANAC Para fazer o transporte de cargas É o caso, por exemplo, das unhas aéreas Que nunca tinha voado para a China E fez dois voos já Com seu A350 Voando para o país lá do Oriente E justamente transportando respiradores E mais de um milhão e meio de máscaras Desculpe, de máscaras não De testes para a Covid Uma carga preciosa aí Do segmento hospitalar E de medicamentos Boa noite para Marisa e Castilho Para o Carlos Cine Que mandou aqui, boa noite Valeu, mais uma live top Que legal, muito obrigado Giba Gardezane da AutoCamp TV Salve, salve Um abraço para você Giba, obrigado por estar conosco também Luiz Antônio, Delivaldo Silva Para o Carlos E olha só Minha mãe, Luísa Doca Também nos assiste lá de Marília Valeu, mãe, um beijo E o André Sales Que também nos acompanha É o cara que viabilizou essa entrevista Um abração para você, André Vamos lá Seguimos aqui com O Alexandre Galvão E olha só Beto Grameiro também Valeu, viu Alexandre, a gente sabe que a logística brasileira Ela é muito evoluída E ela conta com um nível de serviço já bem alto No Brasil, nós temos a felicidade De ter um setor logístico muito maduro Talvez pelas condições difíceis do país Quem opera Tem que operar muito bem E tem que saber o que faz Isso aí ajudou as empresas No caso da Payser De vocês aí A se adaptar nesse tempo de crise Porque vocês já operavam com um nível alto de serviço? Léo, sem dúvida Esse apontamento que você fez Ele é verídico Hoje, felizmente É motivo de orgulho A cadeia logística hoje no Brasil Ela realmente é bem desenvolvida Parte porque nós somos obrigados a isso Em um país com as nossas dimensões E com as dificuldades de infraestrutura que nós temos Nós temos que pensar a logística o tempo inteiro E tem que ser uma logística bem dinâmica Então, eu entendo que o perfil dos nossos operadores hoje As nossas transportadoras Elas têm esse perfil dinâmico Sem dúvida nenhuma Isso ajudou Nós conseguimos contornar e trazer soluções Para os problemas que essa crise tem causado Mas, de certa forma Eu acho que vale dizer Tenho conversado muito com os colegas aí do segmento A gente tomou um baque muito grande Não por não estarmos preparados do ponto de vista de desenvolvimento Mas porque nós ouvimos uma situação bastante inusitada Por mais que nós tivéssemos condições E tivéssemos expertise Ou tivéssemos estrutura para os mais diversos problemas Nós ouvimos uma solução onde nós perdemos o nosso principal ativo Que são os recursos humanos Porque as empresas de logística As empresas de transporte Diferente de outros segmentos Elas são muito calçadas na pessoa E na pessoa que não pode trabalhar de home office, por exemplo Ou tem dificuldade de trabalhar remoto Você não consegue botar um motorista em home office Você não consegue colocar um operador em home office Então, isso foi um desafio muito grande Para boa parte dos operadores logísticos Dependendo do segmento em que ele atua Nós, por exemplo, como atuamos com o telecom pesadamente E o telecom também é um segmento que foi classificado como essencial Nós ouvimos uma situação onde nós não tínhamos a nossa mão de obra Nós sabíamos como contornar crises da porta para fora Mas a parte da porta para dentro A gente estava com problema Então, nós tivemos que tomar diversas situações Diversas medidas internas Diversas medidas de precaução Para garantir que o nosso efetivo pudesse trabalhar Nós não podemos nos dar ao luxo de Luxo não é a palavra Mas nós podemos utilizar a opção de colocar as nossas equipes em home office Ou diminuir o nosso contingente nas ruas Pelo contrário Os nossos clientes vieram até nós Com a preocupação de E agora? Como é que vocês vão me atender? E de novo Nós fizemos todo um trabalho Entendemos como a legislação estava tratando esse segmento Nos calçamos de todos os decretos que foram publicados E estruturamos as nossas equipes Tomando todos os cuidados com saúde Tomando todos os cuidados de equipamento Equipamento de segurança, equipamento de proteção O distanciamento possível Renegociamos com os nossos clientes Toda a parte de SLA para poder atender Sempre para resguardar com o meio dos nossos colaboradores E felizmente nós estamos atendendo Estamos atendendo de uma forma Até acima do normal Porque alguns dos segmentos que a gente atua E tiveram retração normalmente Mas o segmento de telecom, por exemplo E o segmento de medicamentos Ele teve um aumento de ruas Então isso é um desafio muito grande Então eu acho que a principal lição que fica nisso tudo É por mais que nós sejamos desenvolvidos Que a gente tenha soluções para N situações A gente só olhar um pouco mais para o capital humano A gente só olhar mais como é que a gente lida Quando a questão são pessoas E é isso que a gente está enfrentando agora E olha só a importância do trabalho da empresa Vocês que tem aí entre a base de clientes Telecom e também medicamentos São dois dos setores que foram mais demandados Por causa da questão da pandemia Principalmente, não dá nem para falar principalmente um ou outro Mas na questão do telecom Todo o teletrabalho está embasado em cima Das redes de internet no Brasil hoje E na questão dos medicamentos Realmente é algo que não pode parar E vocês certamente tiveram um desafio aí Para manter essa roda girando Olha só, vamos dar uma boa noite para o Adalberto Jardim Piloto da Copa Truck que nos assiste Para a Márcia Pina, nossa colega jornalista Muito obrigado, viu? Para a Vânia Souto que está curtindo aqui o nosso bate-papo E para o Robson Lacerda que mandou aqui Não sei se é um comentário ou uma pergunta Dizendo aqui que o medicamento só é carregado em baú frio Bom, a gente sabe que tem também os medicamentos Galvão, que permitem serem transportados em baús isotérmicos Só para a gente tirar essa dúvida aí do nosso ouvinte Perfeitamente, existem várias classificações de medicamentos Existem os medicamentos com temperatura controlada Tem os medicamentos que não necessitam de temperatura controlada Cada grupo de produto tem uma classificação colocada pela Anvisa Então, hoje a gente atua com carros refrigerados A gente atua com produtos que muitas vezes precisam seguir para o seu destino Inclusive no gelo, que o carro refrigerado só não atende Mas tem um grupo de medicamentos, de produtos, que são produtos para a saúde Que não necessitam desses cuidados Essa linha, principalmente, ela seguiu normalmente o curso dela Mas a classificação, ela varia por cada tipo de produto Vacina tem um produto Medicamento controlado tem um produto Medicamento com temperatura controlada tem outro É uma dama muito grande aí para você poder identificar Qual o tipo de recurso de implemento que você usa para transportar E logística é um assunto riquíssimo e fascinante E a gente aqui sempre vai dar espaço para essas questões Que transportam a nossa vida e também a vida de todo mundo, viu? Olha só, Galvão, vamos mandar um abraço nosso aqui Para a galera de Goiânia O Gomes da Gomes Empreendimentos está aqui Mandando seu boa noite Bastante gente, fico muito feliz, viu? Com esse tanto de gente que está conosco Olha o Pablo aí, está com a gente também Andressa Silva Galvão, falando aí sobre a questão da pandemia A gente já sabe que as empresas de transporte E também os operadores logísticos São especialistas em reduzir custo E racionalizar o uso dos materiais e também dos recursos Daqui para frente isso vai ficar mais apertado ainda Sendo que vocês já espremeem a sua planilha até o limite Como é que vai fazer isso? Se vocês já trabalham com uma margem apertada E também com um controle de custos muito austero Como é que vai ser agora nesse novo normal Todo mundo está dizendo aí Em que você vai ter que se virar E fazer mais com ainda menos É, isso acho que é o nosso desafio diário Hoje a gente trabalha custo o tempo inteiro A operação logística é uma operação Por conta da característica hoje que a gente tem aqui no Brasil Tanto dentro dos CDs A gente ainda tem um custo de real estate muito alto Para poder montar as operações logísticas E o custo de transporte também fica muito alto Então a operação por custo é o tempo inteiro Até eu estive ouvindo a entrevista da Fernanda Deniziani Da Terra Mata Ela usou uma frase muito interessante Que na verdade o que importa na empresa não é a receita É o custo É o custo que vai dizer quanto você está Na verdade sendo eficiente Então aqui na empresa não é diferente A gente trabalha custo o tempo inteiro E a gente tem um desafio muito maior agora Para trabalhar com isso Então não tem outra forma de fazer isso Do que olhando para dentro de casa E fazendo a nossa lição de casa Que é rever os nossos processos constantemente Buscar sempre a melhor forma De se atender aos requisitos do cliente Principalmente hoje Mais do que nunca é buscar inovação Hoje a parte de inovação A parte de investimento tecnológico Se tornou um caminho sem volta para a logística A gente pode ver inclusive Como é que está mudando o perfil do consumidor A demanda hoje por delivery, por e-commerce Cresceu absurdamente por conta da pandemia E as empresas que já estavam melhor colocadas para isso Sem dúvida nenhuma responderam melhor Essa demanda e estão tendo bons resultados Hoje a gente não é diferente Nós estamos fazendo Mesmo em momentos de pandemia Uma série de reuniões por videoconferência Com fornecedores de diversas soluções Não para pensar em investimento agora Porque o investimento agora é um momento complicado A gente tem que nesse momento Fazer o melhor para passar por isso Mas a gente tem que estar atento Assim que isso tudo passar Porque não vai dar mais para fazer a mesma coisa Então a gente está o tempo inteiro Fazendo workshops com fornecedores de soluções Para entender o que tem aderência com as nossas operações Eu acho que as empresas vão acabar tendo que se reinventar Também nas suas operações Por exemplo, nós nunca imaginamos Que nós iríamos fazer distribuição de marcas Hoje, durante esse momento de pandemia Por exemplo, para atender demandas de nossos clientes Nós distribuímos mais de 340 mil marcas Para atendimento dos nossos clientes Para atender as operações deles Nós distribuímos quase 20 mil cascos de álcool geral Então, essas são mudanças de características Que você tem que estar preparado Nós montamos linhas de produção Exemplo, nós vamos fazer Para montar kits de proteção Para os funcionários dos nossos clientes Nossos clientes que estão presentes No Brasil inteiro A gente teve que mudar um pouco O perfil do serviço que nós fazemos Para atender uma demanda interna Então, essa versatilidade Essa flexibilidade As empresas vão ter que ter Eu acho que esse é o caminho Para poder não só trabalhar cursos Mas para também identificar novas oportunidades Poder diversificar um pouco O perfil de serviço que é oferecido Certamente Olha só, fico muito feliz Com esse povo todo aqui assistindo A nossa transmissão Um beijo para a Marise Castilho Um abraço para o Antônio Almeida Que está aqui também com a gente curtindo E um abraço para o Carl Andrade Que escreveu aqui O Movidos pelo seu desafio Essa é a Pacer Muito obrigado, viu? Olha só, temos também online O Rafael Bastos Que é um cara que transporta o Brasil De verdade também Que manja muito De distribuição urbana E o professor Claudine Guadain Um abraço para Quatar No interior de São Paulo Meu professor de Geografia No ensino médio Olha só, ainda bem que ele me fez ler Bastante sobre geopolítica Porque hoje a gente usa demais Esses conceitos, né? Ô Galvão A gente está falando aí Sobre esse assunto Dos custos Eu vou até aproveitar Para complementar essa pergunta Com mais duas Porque é o seguinte Dentro dessa questão Do novo perfil Do contratador De operações logísticas Do embarcador Digamos assim Nos últimos anos A gente sabe que Havia muitos leilões reversos E muitos movimentos Para derrubar O preço do frete Derrubar o preço Da remuneração Do operador logístico Isso tem mudado? Hoje vocês estão conseguindo Conscientizar melhor O seu cliente De que ele precisa Remunerar bem A sua operação Para que ele tenha Um serviço melhor? Léo Eu acho que você Tocou num ponto É até delicado Acho que a gente pode Usar esse termo Porque Alô? Léo? Léo te ouvindo Te ouço bem Por favor Desculpa É que sumiu aqui Vamos lá Eu acho que a gente Tocou até num ponto Um pouco delicado Porque A gente hoje Trabalha Participa de leilões Nós participamos de BIT Nós participamos De uma série De tipos de concorrência Independentemente do nome E da estrutura Que está montada Onde o discurso Sempre é esse Olha, eu preciso De uma operação Consistente Uma operação segura Uma operação Que seja Eficiente Profissional Mas o custo É sempre um problema Hoje A gente pode Falar muito sobre isso Porque A gente transita Em segmentos Que historicamente Foram segmentos Que foram reconhecidos No mercado Por serem segmentos Que remuneravam melhor Remuneravam melhor Operações logísticas Remuneravam melhor O transporte E hoje Nós vemos Que a briga Por custo Ela tem Se sobreposto A qualidade Do serviço Pode Muita gente Que está ouvindo A gente Aqui Está ouvindo Essa minha frase Vai se identificar Com ela Porque É muito difícil Você faz um Um projeto Você faz um projeto Com total aderência Um projeto Onde todas as arestas Estão aparadas Onde Do ponto de vista Estratégico Ele atende Perfeitamente Mas sempre Você esbarra Na linha de custo Não quero dizer Com isso Que as empresas Não reconhecem O serviço Dos operadores Ou das transportadoras Isso não pode Ser generalizado Mas hoje A briga por custo Tem sido Um problema Muitas vezes Na minha visão Até para o crescimento Do negócio Dessas empresas Porque Isso retarda Às vezes Algumas decisões Importantes Que no médio E no longo prazo Sem dúvida Traeriam um resultado Expressivo Para essas empresas E essas decisões São postergadas Ou eles abrem mão De certos níveis De serviço Em deprimimento Do custo Claro Cada um sabe Do seu resultado Cada um sabe Dos seus objetivos Mas o que a gente percebe É que a média E a longo prazo Essas decisões Tem se mostrado Ineficiente Tem se mostrado Que não são As decisões Mais acertadas Então respondendo Muito objetivamente O que você está dizendo Eu acho que O mercado sofre ainda Essa questão De ser muito pressionado Por custo Impressionado por custo E dessa forma Chega um momento Em que o bom serviço Não consegue mais Ser remunerado Isso a gente vê Acontecer ainda Com uma frequência Bastante grande Infelizmente Galvão Até a gente sabe Que isso acontece Muito Com muita frequência Não só Não entre os operadores Logísticos Mas sim Entre os transportadores Que aí Tem uma cultura De empresa familiar Que precisa Manter aí A sua roda Girando E às vezes Ele se dobra Para um embarcador Ou outro Fazendo aí Um frete Que talvez Não seja Tão bom Para a saúde Financeira Da sua empresa O que eu vejo Acontece Em alguns ciclos Então Quem está contratando Ele contrata Num nível Que pressiona Por custo Pressiona Pressiona Consegue reduzir Muitas vezes Trocando fornecedores O LST A substituir Ele Reduz 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 Mas chega uma hora Que ele não consegue Mais reduzir Porque Ele já estremeu demais A cadeia de abastecimento Dele E ele Já baixou O nível de serviço De quem está prestando O serviço Então Quem está lá Na última ponta Desse ciclo Acaba depois Que se gerou Numa situação Onde ele vai ter Que aumentar Demais o custo É nessa hora Que fica difícil De explicar isso É difícil explicar Que passou Um período muito grande Só brigando Por custo Por custo Por custo E muitas vezes Não tentou se rever A alteração Porque não dá Para você falar Só de custo Sem rever Muitas vezes A alteração Isso não tem jeito Você tem que abrir mão De alguma coisa Tem que ter um Trade-off Entre os dois objetivos Certamente E precisa haver Também Bom senso Nos departamentos Que demandam O serviço Para saber Realmente Sentir Usar o sapato Do operador logístico E empatizar com ele E saber Como é que as coisas Devem funcionar Na verdade Me veio agora A cabeça Eu acho que é muito legal A gente botar em pauta Que é o seguinte Muitos operadores De entregas Porta a porta Por exemplo Pessoal do motofrete Da micrologística Reclama bastante Reclama bastante Da tal Da uberização Das operações Não precisa nem ter Um CNPJ Não precisa Fazer treinamento De pessoal É só juntar Um enxame De motos De carros E aplicativos E está aí Você tem Uma força De entrega De transporte Como que é isso Na operação logística Clássica Que é o ramo De vocês Esses aplicativos Estão vindo também Eles ajudam Eles atrapalham Como é que acontece Isso no seu segmento Eu acho que Esses aplicativos Eles ajudam Sem dúvida Não dá pra gente Dizer Que algo Tão moderno Que está Reduzindo tanto A distância Entre contratante E prestador De serviço É uma coisa ruim A forma Como isso chegou No mercado É bastante questionada Sem regulamentação Devida Principalmente No Brasil Que é um país Altamente regulado Do ponto de vista De legislação Trabalhista Isso ficou Muito solto Então a gente Está tendo Bastante problema Deve bastante conflito Agora Eu acho que Isso é importante Eu acho que Por exemplo Os aplicativos De contratação De frete Eles foram Extremamente Benéficos Para o mercado Eu acho que Ele trouxe Uma série De benefícios Que é Visibilidade Praticidade Ele Pôde Puxar Até os Motoristas Autônomos Para um perfil Melhor O que eu quero dizer Que é um perfil Melhor Hoje a gente vê Que o perfil Do motorista Do carregidor Já é um perfil Mais jovem Mas além disso Até a pessoa Que não tem Um perfil Mais jovem Ela está buscando Mais conhecimento Eu me deparei De uma situação Uma vez Visitando uma Das nossas filiais E olhando a operação Um motorista Descarregando Um motorista Me chamou Você pode me ajudar? Eu falei Posso Eu preciso estar baixo Aqui no canhoto No aplicativo Só que eu não sei fazer Pode ver Claro que eu posso Ele já era um senhor Não sei a idade dele Mas ele entende A necessidade Ele entende Ele pediu ajuda Ele falou Eu estou aprendendo Mas eu vou aprender A operar esse aplicativo Eu achei fantástico Fantástico Então Essas questões Do aplicativo Ou mesmo Os aplicativos Que a gente Está falando Aqui Que são Os que estão Colocando A urbanização Como você disse Eles são benéficos Eu não tenho dúvida Eu acho que Isso já está trazendo Alguns benefícios Hoje por exemplo Já existem operações De telefone Que a gente atua Onde a gente Está voltando Para a questão Dos motoqueiros Usando aplicativo Porque Eu tenho que entregar chip E quando a operadora Vende o chip Eu tenho que entregar o chip Em horas Existe um SLA de horas No dia Com meta E os aplicativos Eles são fundamentais Para isso Capitalidade Exatamente Mas você não conseguia Ter essa capilaridade Conseguiria colocar Essa quantidade De pessoas Trabalhando Com articulidade E entregando em horas Então eu acho Que é benéfico sim Eu ainda acho Que carece De muita regulamentação Do segmento Mas eu acho Que isso veio Para ficar E assim que Isso não tiver superado Eu acho Que só vai trazer benefícios Certamente A gente sabe Que realmente A micrologística Tem muito a se desenvolver Também E a gente Certamente Vai falar sobre isso Num futuro breve Queria mandar um abraço Para o meu amigo Diego Parente Que está rodando De Scania Por aí Mandou um boa noite Para a gente Subiu a hashtag Apaixonados Por Scania E para Cristiane Cândido Também Que nos assiste aqui Direto A redação Da agência Transporta Brasil Olha só A gente está ao vivo Com O Alexandre Galvão Olha ele aqui Para você conhecer Nosso entrevistado Com o Alexandre Galvão Que é da Pacer Logística Falando sobre esses temas Tão caros Para nosso Nosso segmento Econômico Até Não é só apenas De movimentação de caras Mas por todo O Brasil E vamos lá Fazendo as nossas Perguntas finais Queria te perguntar Galvão Existe hoje Uma nova consciência Logística no mundo E eu explico A minha pergunta Porque é o seguinte A logística global Ficou um pouco mais Digamos Complicada Com a pandemia A gente sabe Que existe Movimentação E ligação Entre os continentes Sim Claro Que tudo está funcionando Mas ficou um pouco Mais complicado Você estava falando De última milha De entregas expressas Existe um olhar Para o local E hoje As pessoas Vão ter que Se especializar melhor Nessa última milha E para a logística local A gente tem certeza Que sim Hoje A gente Tem diversos Perifícios De empresas Que trabalham no mercado Então nós temos As empresas Que são globais Como você comentou E temos As empresas locais O grande desafio De uma empresa global É que essa empresa Normalmente Ela tem todos Os seus processos Padronizados No mundo todo Sim Quando ela Se depara Com um país Como o Brasil Que é um país Cheio de características Regionais Tanto de povo De pessoas Como de infraestrutura E características Regionais O operador local Ele tem muito Ele acaba Tendo uma vantagem Competitiva Esse operador global Ele acaba Ficando restrito Em algumas operações Então Quando a gente Fala dessa nova Logística E essa pergunta Que você colocou Se o âmbito local Ganhou mais importância Eu tenho certeza Que ele ganhou Eu tenho visto Hoje Nós Hoje não somos globais Ainda Esperamos Chegar lá em breve Mas hoje A gente concorre Com esses Competidores Com esses Players De mercado Então Já foi o tempo Em que a gente Concorria Só com a empresa Local Hoje É com esse time De operadores Globais Que a gente Concorre E o que a gente Ouve muito Dos nossos clientes É As empresas Como vocês Que conseguem Oferecer serviços Com características Muito parecidas Com o que esses Fornecedores Oferecem Mas Conseguem entender Como é a logística Regional Conseguem se adaptar E dar um serviço Customizado Para cada tipo De região Para cada tipo De necessidade Isso é uma vantagem Competitiva Então Claro A gente tem que Superar algumas Regras de compliance Dessas empresas Mas Isso tem acontecido Ou seja Compliance Que eu digo No sentido de estrutura Do que a empresa oferece Mas A gente já está Superando essa barreira Esses fornecedores Ainda mais nesse Momento de crise Onde os operadores Globais Acabam tendo Muito mais Descrições Eles olham Com muito bons olhos Quem está no mercado Quem conhece o mercado Quem tem uma boa estrutura E está apto Para dar um serviço Diferenciado Certamente Olha só Falando sobre logística Nessa noite Estou muito feliz Com a boa repercussão Aqui da nossa transmissão E hoje Eu quero mandar um abraço Lá para o litoral paulista Para a Bertioga Para o Diego Escobar Lá da FTD Educação Muito obrigado Viu pelo seu comentário Mandou um abraço Para a gente aqui Curtiu a entrevista E também Quero cumprimentar O Fernando Farroreto Que é um grande fotógrafo Que registra muito bem O transporte brasileiro E por falar em fotografia A gente está aqui Com o Flávio Bidóia de Oliveira Que é da Núcleo da Ideia Que mandou para você Galvão Um abraço E falou que Além de você manjar muito De logística É um apaixonado Pela fotografia Isso Isso sim Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para todos Para o Flávio Para o Calvandrade Também Que você já mencionou Para a Vânia Souto Para o Antônio Almeida Para o Diego Escobar E para todo mundo Que eu acabei não guardando Todo mundo que está aí O Flávio é um grande amigo Nosso Ajuda a gente bastante aqui O Núcleo da Ideia É uma empresa sensacional Ajuda a gente Com todas as nossas campanhas Também E a gente gosta bastante São bastante fotografias Nós de conta A gente tem que Registrar os novos momentos Da vida Com certeza Alexandre Olha Como eu te disse O assunto realmente Nos agrada demais E se desse A gente ficava aqui Por muito mais tempo Batendo esse papo ao vivo Mas a gente sabe Que você é um cara ocupado A gente tem o horário Certinho Da nossa transmissão Mas ó Eu já vou fechando aqui Mandando um abraço especial Para a Pat Cunha Que mandou aqui ó Grande entrevista Logística Cadeia de suprimentos Com Alexandre Galvão Da Pense Logística Top Valeu Pat Valeu você Que transporta o Brasil De verdade O Ricardo Tomasi Que também Está entrando aqui Com a gente E Galvão Obrigado aí Pela sua participação Eu já quero deixar no ar Aqui Um convite aberto Para você voltar Para a gente falar mais Sobre logística Em um dado momento A qualquer momento No nosso dia a dia E um bom trabalho Para vocês na Pacer E o sucesso Ô Leo Obrigado Eu agradeço Pela oportunidade Parabenizo você Pelo excelente trabalho E o convite Está feito Sem problema algum Vai ser um prazer Conversar com vocês E contribuir um pouco Com esse nosso mercado De logística e transporte Valeu Alexandre Galvão Show de entrevistado Valeu todo mundo Aqui que está conosco Ao vivo Vamos deixando aqui O nosso Boa noite Para o Luiz Henrique Tony Gonçalves Que também está ligado E curtiu Nossa entrevista E é isso galera Transporta Brasil É vida em movimento E aqui Se você ficar ligadinho Nos nossos canais Nas nossas redes sociais Você vai ter contato Sempre com conteúdo De qualidade Sobre a vida em movimento Sobre transportes E sobre logística E a partir da semana que vem A gente vai ter coisa boa Rolando por aqui Como sempre teve Muito obrigado a vocês Você que transporta O Brasil de verdade Não se esquece De deixar aquele joinha E de compartilhar A nossa transmissão E fique em paz Se você puder Fique em casa Se cuida E transporte o Brasil Com amor Boa noite Até mais